Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Cami Maçaneiro e esse é o Demonstração Se Torne um Especialista em Branding, uma iniciativa da EBAC. Está todo mundo me ouvindo bem? Conta aqui para mim no chat. Aproveita para falar de onde vocês são, se vocês já são da área de marketing, se estão começando agora. Olha, a Roberta está aqui, Roberta. Roberta, você estava no workshop do Gui, não estava não? Hein? Oi, que bom, gente. Olha só. E aí, galera, vocês são de onde? Conta aqui para mim. Legal, já tem gente que trabalha com marketing aqui. Essa sala está bem cheia. Floripa, Santa Catarina. Então, eu vou estar com vocês durante todo o evento aqui pelo chat. Aproveitem para fazer toda... Se vocês tiverem perguntas, sugestões ou algum comentário para estar conversando e interagindo aqui com a gente. Tudo bem? Vocês podem ficar à vontade aqui, que eu vou estar juntinho com vocês. Para quem não conhece a EBAC, a EBAC é uma escola de arte e tecnologia que oferece curso de iniciação, especialização e bacharelado. E o nosso maior diferencial são os profissionais que são altamente capacitados. Então, pessoal, se você quer ingressar em uma carreira que você pode ganhar até 10 mil reais por mês trabalhando de casa, vocês têm que conhecer o universo digital. E o marketing está responsável por tudo isso, com os canais digitais para divulgar produtos e serviços da empresa e prospectar novos clientes e criar também a consciência da marca. Então, a gente tem para vocês o curso de marketing digital. E como eu falei, o grande diferencial da EBAC é a alta qualidade dos nossos professores e cursos que, ao mesmo tempo com conteúdo aprofundado, é totalmente focado na prática. E com esse curso, vocês vão aprender como desenvolver campanhas de comunicação digital, planejamento de mídia e análise de dados, além de gerenciar projetos com suporte e metodologias ágeis. E eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, estarem conhecendo um pouquinho mais sobre o nosso curso. O marketing digital te ajuda a ser encontrado. Você pode ter o melhor produto ou serviço do mundo, mas se você não comunicar para as pessoas, você não vai ser encontrado. É a junção do teu lado esquerdo e direito do cérebro. É você conseguir entender como um humano se comporta e, ao mesmo tempo, mensurar qual foi o comportamento que esse usuário teve e otimizar esse comportamento no tempo. A JUSSE, uma das maiores agências digitais do mercado brasileiro, se juntou com o EBAC para produzir um curso que vai te mostrar, de ponta a ponta, o que é o marketing digital. Como que a gente pega um briefing e transforma esse briefing num produto digital. O pré-requisito para esse curso é ser curioso e ter uma mente implica. Para pessoas iniciantes, para estudantes ou até para empreendedores que queiram colocar o seu negócio na internet. Você vai aprender a entrevistar o consumidor e entender como ele pensa, como criar uma marca, como divulgar através de Facebook Ads, Google Ads. As oportunidades são infinitas. O mercado que já estava em expansão, acelerou ainda mais. A gente quer formar pessoas que a gente possa contratar amanhã. É difícil achar profissionais que tenham essa base de conhecimento. Entender, desenvolver, analisar os dados e otimizar. A gente fez uma curadoria de todos esses conteúdos e conectou eles numa linha que você consiga aprender de ponta a ponta o que é o marketing digital. A gente vai ter uma sessão para você poder aprender a como escrever um texto, como se comunicar, como fazer o texto gerar valor para o consumidor. Se vocês quiserem estar preparados para os desafios do presente e do futuro, esse curso é para vocês. Este é o curso de marketing digital Debaque com a Jusci. Legal, né, galera? Já deu para ver o supercurso que está vindo por aí. Então, aproveitem, viu? E vocês, ao se matricularem nesse curso, ganham também um mês de curso na IF English Life com acesso a 16 níveis, certificado e reconhecido internacionalmente por um mês. Então, ó, aproveita que a gente tem uma oportunidade exclusiva para vocês que estão aqui participando com a gente. Eu vou compartilhar com vocês aqui, ó, esse botão. Clique aqui. Vocês vão garantir o desconto de 50% no curso de marketing digital da Ebaque. Tá bom? E vou falar um pouquinho mais para vocês do curso, para vocês conhecerem qual é a nossa metodologia e o que vocês vão estar aprendendo no curso. Então, a gente vai ensinar para vocês todas as etapas e rotinas do marketing digital, desde o entendimento de briefing, passando por conceito e planejamento estratégico, tanto da marca, quanto da mídia e do produto, até a entrega do plano de execução. E para cada canal digital, existe uma ferramenta capaz de otimizar campanhas e coletar informações para análise de dados. Vocês vão aprender com esse curso a utilizar recursos como o Google Ads, da plataforma Facebook Ads, Google Analytics e entre outros. Além disso tudo, vocês vão aprender mais sobre metodologias ágeis, que é fundamental hoje em dia. E vão aprender a utilizar o Scrum e Kanban e outras técnicas para aplicar ainda mais o gerenciamento de projetos e otimizar processos e obter melhores resultados. Os dados são um território valioso e para quem sabe utilizar. Então, eles mostram o que é certo e errado e vocês vão aprender as possibilidades de programação para obter dados específicos e saber como utilizá-los. Então, de novo, galera, aproveitem esse super desconto de 50% no curso, que é só para vocês que estão aqui participando. Tá bom? Mas agora, eu já falei bastante aqui da EBAC, vamos falar um pouquinho da nossa convidada. Hoje, aqui no Demonstração, a gente tem uma especialista em branding, a Cristina Lima, ela é jornalista em relações públicas do UFMG, com pós-graduação em gestão empresarial e marketing pela ESPN e certificados internacionais em branding e management. Cris, boa noite. Pode vir para cá. Boa noite, boa noite para todo mundo. Cris, eu vou deixar o comando agora com você, mas eu vou estar aqui escondidinha no chat. Então, pessoal, aproveitem para perguntar aqui para a Cris, que eu vou estar cuidando aqui dos comentários e das perguntas para selecionar depois do evento para ela estar respondendo todos vocês. Tá bom? E lembrando também que durante todo o evento vai estar disponível o botão para vocês de desconto no curso, então, garantam ele, porque é por tempo limitado. Tá bom, galera? Beijão, hein? Boa aula. Obrigada, Cami. Boa noite, pessoal. Eu sou a Cris. Vou falar um pouquinho para vocês sobre branding. Vou dar uma introdução aqui nos conceitos de branding. Vou trazer alguns exemplos também, tanto de empresas que são referência nessa área, quanto de um pouquinho do processo que a gente costuma seguir para quem trabalha normalmente com essa área de branding. Deixo vocês aí à vontade para levantarem perguntas também. No finalzinho a gente comenta algumas coisas. No final também vou deixar meu contato nos slides também. Então, meus contatos, vocês vão receber esses slides depois. Então, qualquer dúvida que ficar, é uma área gigante. Tem um monte de coisa que a gente pode falar sobre isso. Então, deixo bem aberto aí para a gente discutir mais. Eu adoro falar sobre isso. Eu adoro conversar e discutir tendências sobre essa área. É uma área muito importante do marketing. A gente vai ver daqui a pouquinho. E aproveitar para agradecer eu e o convite. A Ibá, que é uma referência super legal. Estou bem feliz de estar aqui. Então, vamos lá. Vamos falar de branding. Vou falar aqui na programação, mais uma vez, um pouquinho do que é o branding. Um pouco desse processo de construção. A importância de trabalhar o branding dentro da comunicação integrada de marketing. E um pouquinho dessa construção de essência, que é o que a gente chama de branding. A Cami já me apresentou aí. Mas, mais uma vez, eu sou a Cris. Eu sou formada pela UFMG. Sou de Belo Horizonte. Hoje eu moro em Florianópolis também. Eu sou pós-graduada pela ESPN em Marketing e Gestão Empresarial. Eu tenho alguns cursos aí, muito focados também em administração. Hoje eu estou finalizando o mestrado em administração com foco em estudo de employer branding para empresas de tecnologia pela UDESC, pela ISAG, em Florianópolis. E tem mais de oito anos que eu trabalho com marketing para empresas de tecnologia. Hoje, inclusive, eu presto consultorias nessa área de inovação. E também sou marketing specialist na iMobile, que é uma empresa de tecnologia para vendas para micro e pequenos empreendedores. Aqui eu já me apresentei em, sei lá, quantos minutos eu falei. A Cami já fez uma introdução. E isso aqui é uma forma prática e uma forma pessoal de falar de branding. Branding a gente pode tratar como uma promessa. A gente vai ver daqui a pouquinho um pouquinho mais sobre isso. Mas a gente pode entender o branding como uma apresentação de um propósito e uma apresentação de uma promessa. E a gente começa aqui. Quando eu me apresento para vocês, eu estou já criando uma marca para mim, seja ela pessoal. Eu estou elencando atributos, eu estou elencando diferenciais para gerar em vocês uma reação para fazer com que vocês me conheçam de alguma forma. E isso, tanto os recursos visuais que eu usei nesse slide quanto a forma como eu me apresentei para vocês, já é um pouquinho do que a gente trabalha quando a gente fala em gestão de marca, em branding. Então, eu já convido vocês para começar com esse pequeno exercício. Façam aí na cabeça de vocês. Pode ser para a própria marca pessoal de vocês, como vocês querem trabalhar o próprio marketing de carreira para vocês. Ou então para alguma empresa que vocês estão trabalhando ou para a própria empresa de vocês. Tentem elencar qual que é o nome. O naming normalmente tem uma força muito grande quando a gente fala de branding também. Qual que é o segmento de atuação que vocês atuam? E nessa parte de segmento, você já vai conseguir entender um pouquinho mais sobre público, sobre target, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. E qual que é o seu diferencial? Qual é a sua promessa? Eu trouxe para vocês alguns atributos que são da minha carreira, da minha trajetória profissional. Eu tenho outros que eu achei que não coubessem ali pelo público que a gente está trabalhando. E eu poderia vender para vocês uma ideia para poder me tornar um foco mais interessante para vocês, para atrair um pouco mais, mas que não seria de acordo com o que eu realmente posso entregar. Então, é a promessa que eu faço para vocês, ela está dentro dessa apresentação. É a minha forma de construir uma marca pessoal. Então, tem que fazer isso. Ao longo da nossa conversa, vocês vão ver como que algumas empresas já fazem isso muito bem, mas isso pode ser aplicado em qualquer segmento, em qualquer tamanho de empresa, em qualquer setor. Não é só uma mega empresa, uma Coca-Cola da vida, uma Apple que aplica um branding. A gente consegue aplicar o branding em qualquer coisa. Então, vamos lá. Vamos falar sobre isso. Vamos começar com esse nominho aí. Tenho certeza que vocês já conhecem. Eu trabalho com tecnologia há muitos anos, mas eu gosto de trazer esse tipo de referência de empresas porque ele está no nosso dia a dia. A gente consegue sentir na prática o que é uma construção de marca. A Natura é uma marca que eu já trago como referência nessas minhas aulas de branding há muito tempo, mas eu tive recentemente a oportunidade, inclusive, de trabalhar com uma fase pequena da construção de marca da Natura e a gente vê que realmente tem uma profundidade de estudo que leva a gente a entender o que faz a Natura ser a Natura. Aqui eu estou dando só um nominho e eu já dei todo o spoiler, mas vocês, só pelo nome, já sabem de quem eu estou falando, já sabem que marca que é. Eu tenho certeza que gerou em vocês algumas sensações. Não foi só um cosmético. Não foi mais do que isso. Então, se a gente tivesse aqui... Joguem aí no chat sensações. O que vocês lembram? O que vem à cabeça? A primeira coisa que vem à cabeça quando vocês veem esse nome e a gente está falando só do nome. Se a gente for entender um pouquinho mais do que é a Natura e quando a gente fala de uma parte mais visual, a gente já consegue trazer um pouco mais do que são essas sensações, né? Do que é que essa marca representa. Então, quando a gente fala aqui nessa representação visual da Natura, a gente já está evoluindo um pouquinho mais na marca. A marca não é só representação visual. O branding não quer dizer só logo, só identidade visual. Não, ela vai muito além disso. Mas é uma parte relevante. Então, é importante que a gente tenha essa visão de como que visualmente eu quero apresentar essa marca para o meu público. E a Natura faz isso muito bem. Dessa forma que ela apresenta visualmente a marca dela, a gente já consegue entender um pouquinho de qual é a promessa que ela está tentando oferecer para a gente. Aqui a gente tem alguma... uma ideia geral de outras marcas que conseguem refletir visualmente essa promessa. Brand, quando a gente trata do conceito, ele vem muito nessa raiz da palavra que é a marca. O branding é o processo da gestão da marca. Então, é a gente criar uma marca e depois fazer todas as ações que estão conectadas a essa gestão da marca para poder gerar essa promessa. E essa promessa, ela precisa apresentar benefícios. Ela precisa mostrar os diferenciais que essa marca pretende apresentar. E o que são esses diferenciais? Eles podem ser esses benefícios que normalmente são divididos entre funcionais, emocionais e de autoexpressão. Aqui a gente tem três exemplos de marcas que já trabalham nisso de alguma forma. O WhatsApp, por exemplo, eu não preciso nem colocar o nome, a gente já reconhece só pela representação visual dele, ele traz na própria representação visual da marca um benefício funcional. Quando ele usa a imagenzinha do telefone, do próprio balãozinho de comunicação, a gente já consegue entender qual é o benefício funcional que o WhatsApp apresenta para a gente. A Natura é um exemplo, claro, de benefício emocional, traz essa sensação que vai muito além do cosmético, muito além da parte de beleza que ela quer trazer, mas traz a noção de sustentabilidade, a noção natural, que é o que a Natura pretende trazer como promessa. E o FedEx, que é uma empresa de logística dos Estados Unidos, que tem essa noção de autoexpressão. É um pouco da semiótica da marca, quando a gente vê essa setinha aí, meio escondida ali no meio da marca, a gente consegue entender que eles estão tentando trazer para a gente algum benefício de autoexpressão embutido na representação visual. Mas a marca, ela vai além disso. Então, esses benefícios funcionais, emocionais de autoexpressão, eles vão muito além do que só essa representação visual. Ele envolve linguagem, ele envolve discurso, ele envolve tom de voz, e tudo isso vai estar conectado, de alguma forma, no marketing, na estratégia de marketing das empresas. Vai estar muito conectado ao próprio marketing digital, como base de muito do que é feito como comunicação de marketing hoje, mas ela está bem conectada a toda a estratégia geral de marketing que a gente pretende trabalhar. A construção de marca, então, ela acaba trabalhando essas três vertentes aí, essas três fases da construção, que são a identidade, a imagem e a reputação. São três coisas que a gente precisa sempre considerar na hora da construção da marca. Elas têm impactos que não são só internos, elas têm impactos que vêm de fora também. muito desses impactos externos que vêm nas gestões de crise, nas formas como a gente precisa lidar com essa construção e com esse gerenciamento da marca, eles vão estar relacionados nesses três conceitos. Então, no primeiro conceito da identidade, a gente trabalha a personalidade da marca, a gente trabalha, é a parte que a gente tem mais controle. A gente vai pegar os valores que a marca tem, o que aquela marca pretende representar, e a gente vai construir essa identidade da marca a partir disso. A imagem já é uma visão externa, é como as pessoas enxergam a marca. A gente tem bem menos controle, a gente consegue adaptar o que a gente precisa para que essa identidade seja maleável da forma que a gente pretende montar essa marca, mas a imagem, a forma como as pessoas vão enxergar isso, isso está realmente dependendo do público e da forma como ela vai ser enxergada dentro dessa representação. Por isso que é importante que a gente trabalhe muito bem a identidade para a gente conseguir passar a imagem exatamente da forma como a gente pretende. É o conceito básico da comunicação, de existir uma mensagem que chega até o nosso destino da forma como a gente pretende que ela chegue. E a reputação, ela já tem uma visão mais de longo prazo. Ela é a imagem da marca sendo construída, sendo reforçada e sendo consolidada. Uma empresa que tem uma reputação de longo prazo positiva, que é uma coisa difícil de se fazer, mas que com essa gestão de marca bem feita, ela consegue ter uma constância, consegue ter credibilidade no mercado. A gente tem bons exemplos disso. Aqui o slide deu um mega spoiler, a gente não conseguiu colocar aqui a parte de animação, mas um bom exemplo para a gente conseguir entender essa diferenciação de identidade, imagem e reputação é a Vale. Quando a gente pensa, se vocês forem até o site da Vale e derem uma consultadinha ali, vocês vão ver que o site da Vale apresenta valores como cuidar das pessoas, cuidar do mundo, prezar pela saúde dos colaboradores. Essa é a identidade que a Vale tentou criar. Agora, a imagem da Vale, a gente sabe que não é exatamente essa. Um fator externo fez com que a Vale precisasse fazer um gerenciamento de crise muito além do que a identidade dela conseguia suportar. E essa imagem afetou diretamente a reputação. nessa última imagem aí, a gente vê que tem uma evolução aí do valor de mercado da Vale que a partir de um acontecimento externo que está relacionado diretamente à marca, afetou a valorização da marca diante do mercado. Isso é a reputação da marca. Isso é a forma como a marca é vista no longo prazo pelas pessoas que estão, pelos públicos que estão envolvidos naquilo, pelos públicos que de alguma forma recebem aquela mensagem. Isso tudo nos leva a essa conclusão. Nós não consumimos produtos. Nós consumimos a imagem que nós temos deles. A Natura é um ótimo exemplo disso. A gente tem várias marcas hoje no mercado e não só de grandes marcas, mas até de pequenas que a gente vai consumir no supermercado. E a gente escolhe, não necessariamente pela qualidade, pelo preço, a gente escolhe por algo que ela está trazendo para a gente, pela promessa que a marca trouxe para a gente. E por que isso é tão importante dentro da comunicação integrada de marketing? Aqui são alguns exemplos da Natura. Nos slides vocês vão conseguir ver quando vocês receberem com um pouquinho mais de clareza de como que a Natura trabalha essa visão de gerenciamento de marca de uma forma que vai muito além do que criar uma identidade visual legal, do que fazer um tom de voz que seja condizente com aquilo que ela está querendo dizer. A Natura, ela consegue entender dentro de todos os canais que ela tem hoje como transmitir aquilo que ela quer passar. É essa sensação, é esse sentimento, é essa emoção que ela quer trazer como personalidade da marca e que ela aplica em cada uma das ações que ela tem. É o que faz sentido quando a gente consegue sentir e ter contato com a marca em qualquer lugar, seja numa prateleira do supermercado, seja numa representante que vai conversar com a gente, seja no Instagram, seja numa matéria que saiu sobre a Natura falando sobre a forma como a Natura cuida de seus colaboradores. Tudo isso está conectado nessa gestão de marca, por isso que é tão importante a gente trabalhar isso de uma forma integrada, porque começa lá no planejamento inicial, quando a gente pensa na estratégia daquela marca. Como que eu quero apresentar essa marca? Como que eu quero que ela seja vista? Para quem eu estou falando? Como que eu vou representar isso visualmente? E como que eu vou representar isso de uma forma em linguagem, em palavras? Depois que você tem isso muito bem estruturado, fica um pouco mais fácil replicar. Então, usar os canais e depois fazer isso com uma certa facilidade até para gerar, para acompanhar essa maleabilidade de mercado que a gente tem hoje. As coisas mudam muito rápido. A gente tem várias possibilidades de apresentação dessa marca, vários canais, canais que surgem, canais que morrem, a gente sabe muito bem disso. E é importante que a gente tenha uma base. Até porque existe uma troca muito grande dentro do mercado, até de profissionais. E a gente não pode ter essa dependência. Quando a gente tem uma empresa com uma estrutura um pouco maior, por exemplo, se tem várias pessoas envolvidas naquela execução das ações de comunicação e marketing, ou se teve uma troca de colaborador ali, a gente não pode deixar isso se perder. Então, para o branding, o planejamento estratégico é uma parte fundamental para a gente fazer uma gestão de marca que faça sentido, que perdure, que seja constante, que seja consistente. porque sem esse planejamento estratégico, a gente corre vários riscos para a gente acabar se perdendo ali. E esse planejamento vai inclusive prever algumas coisas que podem acontecer. Você já deixa ali algumas mensagens padrão que você pode usar, você já deixa uma gestão de crise mais ou menos preparada, você já prepara as pessoas que estão envolvidas ali para poder lidar com algo que vem surgir, para que a marca não perca a sua linearidade, para que ela não perca a sua personalidade. Não é porque a pessoa que cuidava da gestão de redes sociais foi para um outro desafio e entrou uma nova que a marca vai mudar de linguagem, vai mudar de tom de voz. Se a gente tem isso muito bem planejado e definido dentro de uma estratégia, a tendência é que isso funcione de uma forma muito mais linear, muito mais perene. É todo mundo que consegue fazer isso? Criar um planejamento estratégico, um manual de marca? Não. Mas se a gente consegue fazer, muitas vezes isso vai de uma forma intuitiva. Mas no mundo ideal é a melhor forma de criar essa construção de marca de uma forma que seja realmente estratégica e válida. Aqui não deu certo o slide, mas eu vou explicar qual que é a ideia da comparação que a gente faz aqui, que é uma coisa que todo mundo hoje vê, que é nessa concorrência Samsung e Apple. E como que mesmo quando a gente fala de smartphones que tem uma qualidade funcional muito superior de uma marca como a Samsung, o preço é muito mais baixo do que um celular como o da Apple, por exemplo. Então, por quê? Como que isso acontece? Está baseado em funcionalidade, em qualidade, em tamanho, em tela, em resolução. Está baseado muito no valor que a marca agrega para esse produto. Então, quando a gente fala que a gente não consome produtos, a gente consome ideias, a gente consome promessas, a gente está dizendo disso aqui. Como que a Apple fez isso? Fazendo uma construção de longo prazo, fazendo uma construção que já tem uma trajetória muito reforçada por entregas de qualidade, claro, mas também por uma construção de marca que está conectando tudo isso. Quando a Apple traz essa personalidade inovadora, ela traz essa inovação não só nos seus produtos, ela traz essa inovação em tudo que você quer, em tudo que você tem contato em relação à marca, né? Isso tanto visualmente quanto de forma linguística. E por isso é tão importante que a gente pense nessa personalidade, nessa identidade da marca como o primeiro passo. Os passos seguintes em como aplicar isso eles vão ser bem importantes, mas eles vão estar sempre conectados na base dessa construção de marca. Essas imagens aqui são da fila das pessoas para poder comprar um lançamento de celular da Apple, se não me engano, em 2020. 2019, provavelmente, antes da pandemia. Aqui a gente consegue ver como que esse valor de marca vai muito além de qualquer valor financeiro, de qualquer valor monetário. a gente trabalha no marketing desde quando a gente pensa na pirâmide de Maslow e como que a gente está trabalhando as necessidades do nosso público. A gente vai trabalhando desde a base dessa pirâmide até chegar num valor que vai muito além dessas necessidades básicas. Ele é um valor que agrega, é um valor que faz com que uma marca como a Apple consiga vender um produto por dois mil reais a mais em relação à Samsung, mesmo tendo funcionalidades que não são proporcionalmente tão maiores. Ou seja, aqui, essa última imagem, ela representa um pouquinho de como que mesmo uma marca que não é a Apple, uma marca que é um pouco menor, uma marca que é concorrente, uma marca que trabalha num setor diferente ou num país diferente ou regionalmente ou só num bairro, ela também precisa pensar nessa constância, uma das rivais da Apple que ofereceu o Power Bank nessa fila de consumidores da Apple, mostrando qual que é o diferencial, qual que é a nossa promessa. A gente promete entregar um pouco mais de durabilidade de bateria, a gente está aqui mostrando isso para vocês. Não foi uma campanha no Instagram, não foi necessariamente uma campanha lançada com todo um reposicionamento de marca, foi uma entrega física numa fila. Então, todas essas ações, é isso que a gente quer dizer quando a gente diz de comunicação integrada de marketing. Todas essas ações que têm um contato direto, que têm algum ponto de ficção com o público, elas vão estar conectadas a essa construção de marca que a gente está vendo aqui. Aqui é um exemplo bem legal, você compra um cafezinho por um dólar ou você compra um cafezinho por três dólares que vem com a marquinha da Starbucks. A Starbucks é uma grande referência de construção de marca, porque ela é um exemplo bem claro de como construir esse brand equity, esse valor agregado da marca, essa construção que a gente consegue provar quando existe uma dificuldade até muito grande de mensuração se a marca está realmente gerando o resultado que a gente espera que ela gere e uma forma da gente conseguir provar esse valor é apresentando cases como esse. É mostrando que uma construção de marca bem feita, ela traz um valor de mercado para aquela empresa que é imensurável do ponto de vista de crescimento, do ponto de vista de potencial, mas é imensurável quando a gente consegue ver qual que é a potencialidade de crescimento até de valor de mercado que uma marca consegue ter quando ela é bem construída, quando ela é bem feita. Então, trabalhar esses pontos de diferenciação, esses pontos de referência, eles são fundamentais para a gente destacar esse diferencial e para poder gerar essas sensações dessa promessa que a gente está falando desde o começo. E aí, isso, esse 1,25 para 3,25 é o grande resultado, é o grande ROI que a gente espera quando a gente fala de construção de marca. E por que fazer isso? tudo isso para a gente chegar no como que eu vou justificar uma construção de marca, o que ela faz sentido para a minha estratégia, como que ela vai me trazer o resultado que eu espero que ela me traga, qual que é o motivo, por que fazer isso? Exatamente para criar uma identidade que seja perene, que seja consistente, que seja contínua. E atrelar isso tudo a uma jornada do consumidor que faça sentido para o público que a gente está conversando, para aquele público final que vai no final das contas interagir e que vai trazer para a gente o que a gente espera de resultado em relação àquele nosso objetivo dentro de uma empresa, dentro de uma marca, de uma carreira, do que quer que a gente quer, do que quer que a gente esteja buscando com essa construção de marca. E ao mesmo tempo te dar essa possibilidade de criar uma marca que vai estar dentro do mercado acompanhando as tendências de mercado, por isso que é tão importante já considerar toda essa maleabilidade já de cara na construção da sua marca, não só na construção mas na gestão do dia a dia. Lembrem da palavra promessa, ela é muito importante na construção dessa marca. Lembrem da palavra propósito, ela também é bem importante na construção da marca. Refletir é dizer, comunicar e transmitir o que é a sua essência, o que é a essência da sua empresa, do seu perfil profissional e como que você quer transmitir isso para o seu público final. e como fazer, fica aí a pergunta de um milhão. Eu sigo um processo que ele vai muito mais do estudo de para quem eu estou falando, ele começa por aí, eu vou mostrar para vocês um exemplo mais claro, mas uma coisa que é bem importante da gente sempre bater nessa tecla é entender a pessoa e a gente volta lá nos quatro P's do marketing, o branding ele atua nesses quatro P's, preço, praça, produto e promoção e aí a evolução dos quatro P's que são os sete P's ele trata o principal P que a gente considera principalmente dentro do branding mas no marketing como geral que é o P de pessoas quando a gente fala no público para quem a gente está querendo oferecer aquela mensagem e transmitir aquilo que a gente quer passar a gente fala de uma pesquisa de mercado, a gente fala de um estudo de persona, de uma definição de CP, isso é fundamental quando a gente fala em construção de marca a partir desse estudo a gente vai definir qual que é o tom de voz que eu vou usar qual é a linguagem que eu vou usar quais são as palavras positivas as palavras negativas quais são as mensagens padrão que eu preciso passar para essa marca e quais são os canais de marketing que eu vou usar qual é a linha editorial dentro do meu marketing de conteúdo e aí a partir de tudo isso você vai conseguir ter uma visão muito mais clara do seu marketing por isso que o branding ele não está sozinho ele é uma parte dentro de uma comunicação integrada de marketing ele é muitas vezes a base do que vai ser feito para poder gerar outros resultados em cima da estratégia de marketing que a gente está gerando depois de tudo isso vem uma fase que também é muito importante que é a análise dos resultados por mais que a gente tenha uma dificuldade muito grande de entender qual que é a capilaridade qual que é o alcance daquela marca que a gente está tendo hoje a gente tem várias possibilidades de fazer isso então entender qual que é a ferramenta certa fazer pesquisa muitas vezes pesquisas rápidas mas muitas vezes até conversar mesmo com o público de uma forma mais aberta fazendo uma entrevista um pouco mais estruturada para poder entender qual que é a percepção quando eu perguntei para vocês lá na frente qual que é o sentimento que vocês têm em relação à marca da Natura a gente estava fazendo um pouco disso o que vocês entendem como a marca o que vocês têm como percepção e aí a pessoa responsável pelo branding da marca da Natura ela vai parar e vai olhar e falar é isso mesmo que eu quero passar é isso mesmo que eu quero transmitir o que isso está trazendo de resultado a gente nunca pode desconectar essa análise de resultados da construção da marca e aí eu começo por onde essa pergunta também é bem importante eu trouxe aqui um modelinho que eu gosto de usar eu tenho usado ele tem pouco tempo mas que eu tenho visto bons resultados ele é uma variação da análise SWOT que para quem conhece os conceitos da administração e do marketing já teve contato mas é essa análise base que a gente faz de toda empresa para entender qual que é qual que é o tamanho da oportunidade que a gente tem quais são as ameaças o que é positivo o que é negativo internamente o que é positivo o que é negativo externamente ele é uma análise uma evolução a gente pode dizer dessa análise SWOT com foco em construção de marca que é o Brand Key Model com esse modelo a gente consegue entender as bases dessa do que são os diferenciais dessa empresa dessas oportunidades e ameaças olhando para o lado externo e a gente consegue evoluir isso para uma visão mais interna para gerar essa essência o que vai ser a essência da marca então ele é a base para a gente entender o que é o posicionamento de marca a partir de uma construção de marca a partir dele a gente vai conseguir então definir qual que vai ser o posicionamento existe essa possibilidade de mudar esse posicionamento de marca de acordo com os objetivos da empresa isso acontece com uma certa frequência a própria Natura passou por isso em algum momento a gente tem várias outras várias outras marcas que passam por essa mudança de posicionamento muitas vezes a gente nem nota porque ela pode ser feita de uma forma gradual ela pode ser feita com rebranding completo mas elas normalmente passam por esse processo de análise que vai desde a base até a criação dessa essência que vai refletir lá num slogan ou numa mudança de cor dentro da marca visual que você está apresentando existem pontos de contato que refletem o que lá no começo a gente entendeu como sendo a essência então registrem aqui esse modelinho porque é uma boa forma para quem está interessado nessa área quem quer estudar um pouco mais a fundo ou quem quer aplicar é um bom modelo para tentar começar claro que cada um vai adaptar da forma que vale a pena para cada aplicação também vai ter uma forma diferenciada de aplicação mas ela resume um pouquinho essa ideia de gerar uma promessa a partir dessa visão externa de fatores também internos e de entender como que isso tudo vai estar representado nas formas como a gente se comunica qual que é vou trazer um pouquinho só das ideias aqui mas sugiro que vocês leiam um pouco mais sobre cada uma delas também porque é bem relevante bem interessante a gente com um tempo mais curto acho que vale a pena usar isso como primeiro passo comecem fazendo as raízes de força quais são as raízes de força da minha empresa o que é mais relevante o que tem mais força dentro dos meus diferenciais o que faz mais sentido como base para aquilo que eu quero entregar depois você passa por uma análise externa de ambiente competitivo de público-alvo que você define personas define CP e entra numa fase de insight que é tudo que vem como necessidade aplicada dentro dessa análise externa que você começou identificando depois na parte de fatores internos a gente entra nas questões dos benefícios quais são os benefícios funcionais emocionais de auto expressão como a gente falou lá no comecinho a gente entende quais são os valores das crenças e a personalidade daquela marca que mais uma vez entra aqui um foco bem grande na identidade que a gente comentou também quais são os valores que a minha marca pretende entregar se meus valores são inovação se meu valor é saúde se meu valor é sustentabilidade como que isso vai refletir no fim na essência da minha marca as razões para acreditar então o que que leva o público a escolher a minha marca quais são esses diferenciais que fazem externamente que o público vem até mim e uma proposta única de valor que aí a gente começa a consolidar isso como uma como uma forma de apresentar esse valor para o público que a gente quer atingir a partir de toda essa análise a gente chega na análise no resultado final que é a essência qual é a essência da minha marca o que que eu quero transmitir com todas as comunicações com todos os canais eu quero me apresentar como um líquido gasoso preto não eu quero que as pessoas abram a felicidade toda essa forma de entender a forma como a gente entrega o nosso valor como a gente comunica o nosso valor ela começa nesse entendimento da marca depois ele vai sendo refletido em todos os canais que a gente apresenta para o público final esse é o exemplo da Natura que a gente usou desde o começo eles trazem nesse slogan trazem na marca visual e trazem todas as comunicações sugiro que vocês deem aí uma pesquisada básica no que é a Natura e em todos os canais que eles têm hoje para poder ver como que essa essência ela acaba sendo refletida em todos os canais que a Natura apresenta é bem interessante de ver é um exemplo bem legal de sentir como que por mais que tenha uma equipe gigante ali atrás mas dá essa sensação de que chega até a gente da forma como eles pretendem que chegue e dá essa visão mais clara de como que a gente consegue fazer isso como que a gente consegue partir lá do comecinho das raízes de força da marca da Natura até a essência que a Natura quer transmitir para a gente é simples é direto é representativo é a essência é o DNA da marca e tudo isso vai estar refletido depois de alguma forma então uma listinha básica de segundo passo ok eu tenho a essência da minha marca eu já fiz toda a análise dentro desse desse modelinho que a gente tenta estudar um pouquinho os fatores externos os fatores externos e chega nesse resultado final da essência e depois eu vou para onde aí você define a partir dessa essência todos esses recursos que você pode usar com a comunicação com o marketing para poder fazer com que o resultado da sua empresa da sua marca da sua carreira consiga ser trabalhado em cima dessa marca e aí no exercíciozinho que a gente fez lá no comecinho o que que dá para aplicar para vocês aqui na sua empresa ou na sua carreira ou na marca que você quer construir tenta fazer esse exercício tenta usar esse modelinho aqui tenta fazer o passo de um a nove tenta gerar sua essência depois tenta criar um manualzinho ali ah, qual que é a linguagem que eu pretendo usar quais são as palavras que eu não posso usar porque não refletem a minha essência quais são as palavras que eu quero muito usar quais canais fazem mais sentido para mim o que que é o meu diferencial qual que é a minha promessa o que que define a sua marca é assim que você começa fazendo o branding é assim que você começa a entender cada um desses pontos e se aprofundar um pouco mais em cada um desses pontos para entender como uma natura da vida uma Coca-Cola da vida uma Apple da vida conseguem fazer isso da mesma forma como você consegue fazer para a sua própria marca é um campo gigantesco como eu falei lá no começo tem vários pontos de discussão mais uma vez eu me abro aqui já deixo meus contatinhos aqui para quem quiser conversar sobre isso acho super legal mas deem essa chance para o branding posso dizer que assim é uma área que gera um resultado muito legal a gente vê isso em várias empresas e gera um resultado muito legal para a gente mesmo porque a gente consegue como consumidor e como profissional de marketing entender muito mais como que esse processo é criado dentro dessas grandes marcas é isso obrigada legal foi uma super aula eu amei eu estava acompanhando tudo aqui do chat e aí pessoal gostaram? Isadora botou que amou deixa eu botar aqui que eu vi que já tem uma pergunta muito adorei Natália tudo muito bom amei excelente eu até vi que teve pessoal que falou ali da voz calma serena foi tão bom também que eu estava bem calminha né pessoal todo mundo demais o Vitor botou legal bom pessoal eu vou deixar sim mas muito bom foi eu adorei foi muito bom mesmo mas eu vou deixar então a Cris tomar uma aguinha e vou aproveitar para falar para vocês mais do curso da EBAC para vocês estarem aproveitando todas essas dicas que a Cris apresentou que a Cris apresentou aqui para vocês estarem aproveitando e conferindo muito mais no curso que a gente tem para vocês opa eu botei aqui o slide errado só um minuto pessoal vou mostrar para vocês então a metodologia de ensino que a gente utiliza aqui na EBAC então se você quer começar uma carreira que pode ganhar até 10 mil reais por mês a EBAC oferece o curso de marketing digital e nós contamos com os melhores tutores especializados para apoiarem vocês durante as atividades e durante todo o curso então você não precisa se preocupar que durante todo o curso vocês vão ter um acompanhamento de profissional para reforçar e acelerar ainda mais o aprendizado de vocês então os nossos vídeos o nosso curso é composto por videoaulas detalhadas e de fácil entendimento vocês também vão fazer atividades na prática e no ritmo mais apropriado para vocês e como eu falei vocês vão ter vão poder contar com um grande feedback individualizado pela parte dos tutores e aprimorar ainda mais o seu trabalho além do mais vocês vão estar realizando um projeto na prática e ganhando o certificado da EBAC e vocês vão poder assim estar enriquecendo ainda mais o portfólio de vocês e estarem se lançando no mercado de trabalho e se vocês se matricularem vocês vão garantir um mês de inglês no curso de inglês EF English Life com acesso a 16 níveis e certificado reconhecido internacionalmente então ó eu vou compartilhar com vocês aqui de novo o botão tá aí ó na tela de vocês 50% de desconto só para quem está participando aqui e esse desconto ele vai ser disponível só até por algumas horas depois do nosso webinar gente infelizmente ele sai antes mas assim ó vocês podem ficar tranquilos que esse link ele não cadastra vocês diretamente no curso ele é só uma forma de vocês garantirem o desconto para o pessoal que estava participando aqui então pode se cadastrar sem medo tá bom e aí agora chega de papo vamos chamar aqui eu vou até passar só o número da nossa da nossa escola caso vocês tenham alguma dúvida pessoal vocês podem ficar à vontade de estar contactando a gente que a gente vai estar muito feliz em atender todos vocês tá bom e agora pessoal eu vou chamar então a Cris aqui para estar respondendo a pergunta do pessoal porque a galera tem bastante pergunta então ó agora é a hora tá começou a fazer se vocês querem tem alguma dúvida aproveita para perguntar que eu vou estar separando aqui para a nossa convidada então Cris eu tenho aqui a do Rafael Macedo que ele faz o seguinte qual a dica que você dá para construir a estratégia do cliente na prática no que devemos pensar de essencial e o que precisamos retirar do negócio do cliente para ele entregar essa estratégia a prática do branding ela acaba estando muito conectada a toda a gestão de marketing a gestão de marketing ela faz parte ali da do passo a passo de planejamento de marketing então ela está muito conectada quando a gente pensa em planejamento de marketing a gente acaba trazendo muito dos recursos que a gente trabalhou dentro desse planejamento para essa gestão de marca então na prática eu acho que além de fazer uma construção a fundo assim de tentar entender dentro dessa análise de SWOT ou até desse modelo que eu mostrei para vocês ali de tentar entender um pouquinho mais esses fatores internos e externos da empresa eu acho que começar entendendo qual que é o objetivo da empresa eu acho que é o primeiro passo o que vocês querem com essa construção qual que é o grande objetivo que se espera dentro dessa dessa construção e aí a partir disso você consegue ter uma visão um pouquinho mais clara de quais quais são os entregáveis o que você pretende fazer com aquilo então começar entrevistando eu sempre gosto bastante dessa etapa quando você faz uma entrevista com os gestores com as pessoas responsáveis por definirem essa estratégia junto com você e depois uma entrevista mais clara também com os públicos os insights que são gerados com essas entrevistas elas são bem eles costumam ser bem relevantes nessa área então tem uma visão mais clara do que se espera de resultado e também vai dar insights legais de como fazer esse processo o branding na prática ele acaba variando muito de acordo com o que você quer criar ele não tem um manualzinho assim tão certo o que eu sugiro para quem trabalha nessa área para quem quer criar um modelinho até para poder criar algum tipo de de escalabilidade dentro disso que não é tão simples mas que pode existir é tentar criar um modelo em que você consegue seguir um roteiro então o que eu vou entender como oportunidades dessa empresa dessa marca que eu quero criar o que eu estou vendo como diferenciais qual que vai ser o tom de voz que eu quero entregar qual é a linguagem define ali até um próprio storytelling qual que é a narrativa que você vai querer usar dentro desse dessa definição de marca que você já tem e aí cria esse roteirozinho tá de voz linguagem palavras chaves persona e aí depois você vai criando isso dentro do seu roteiro e aí no finalzinho você vai conseguir gerar essa entrega que vai ser talvez uma representação visual ou uma campanha uma campanha de lançamento algo nesse sentido que pode ser o grande marco o grande entregável inicial dessa construção de marca ok criei defini ou definiu por um reposicionamento vamos criar uma campanha e a partir dessa campanha você vai ter a visão prática de como isso pode ser entregável canais que vão ser usados mensagens que vão ser usadas investimento que vai ser feito em cada um desses canais e isso é uma forma de mostrar essa marca para o público depois você consegue entender como que isso teve de retorno quais canais eu usei como que esses canais me retornaram de alguma forma e aí você consegue finalizar esse ciclo inicial da entrega a parte prática ela sempre tem alguns desafios assim para entender como fazer mas é um modelo até um pouco consultivo a gente tenta entender qual que é o objetivo da empresa para depois definir o que vai ser realmente usado como entregável legal bom a gente tem aqui agora a Lilia Costa que ela fala o seguinte como que o designer pode oferecer o serviço de branding quando um cliente que só tem o logotipo e o procura apenas para o desenvolvimento de identidade visual e conseguir vender esses dois serviços integrados sem que ele não se apegue tanto ao preço e sim ao valor agregado dos dois processos juntos é uma vivência de agência também a gente sabe como que entregar serviços para um cliente que busca uma coisa muito pontual é um desafio a gente por isso a construção da marca desde o início a construção da marca da agência do profissional do freelancer ela vai ajudar muito nisso porque quando você mostra essa autoridade você mostra para o seu cliente que ah legal a gente pode sim criar só um logotipo aqui entregar isso começar a trabalhar em cima disso mas você como especialista está dizendo para ele que olha se a gente trabalhar isso de uma forma um pouquinho mais estratégica mais estruturada a gente vai conseguir gerar resultados que são muito mais interessantes para o seu negócio uma forma muito boa de começar fazendo isso é criando cases é dica prática cria cases faz um monta um case explica ali como que aquele case deu certo o que você fez para que ele desse certo quais foram os resultados que ele os resultados reais que ele gerou olha só a gente melhorou o faturamento em X a gente melhorou o alcance em Y e aí você mostra esse case para o seu cliente para poder mostrar a relevância daquilo muitas vezes é muito difícil argumentar em cima disso sei bem mas quando a gente mostra exemplos reais de como que a gente construiu se você não tem nenhum case tenta buscar em alguma outra empresa que já tenha feito isso alguém que já tenha trabalhado algo nesse sentido para poder mostrar como que aquilo funciona na prática e aí é uma forma fácil fácil não mas um pouco mais fácil de tentar mostrar ali para o seu cliente ou para o seu prospect que trabalhar de uma forma um pouco mais estruturada na construção daquela marca pode ser mais relevante para o objetivo que ele está buscando do que só alguma coisa pontual só que eu estou vendo que o pessoal está bem acelerado aqui no chat está difícil selecionar aqui as perguntas mas calma pessoal que eu vou tentar responder tudo até referente ao curso só segura um pouquinho que eu sou uma só e a galera está ativa demais aqui o que é bom o que é bom eu gosto do pessoal interativo aqui com a gente bom tem também deixa eu pegar aqui da Gabriela que ela tem a pergunta seguinte isso tudo entra dentro de uma indústria farmacêutica porque pensando que ela não pode se divulgar como uma indústria de cosméticos por exemplo Gabriela não sei se eu entendi bem essa empresa acho que a gente está falando um pouco da Natura ali também acho que ela deve ter feito essa pergunta lá atrás quando estava falando da Natura bom posso dizer que assim eu consigo ver a construção de branding sendo aplicada em qualquer coisa em qualquer cenário em qualquer setor em qualquer segmento de mercado no caso da Natura ela pode sim se apresentar como uma empresa que fabrica cosméticos entra um pouco na indústria farmacêutica entra um pouco na indústria da beleza e de certa forma traz reflete isso também na marca mas a construção da mensagem que você quer passar ela nem sempre precisa refletir dentro desse mercado ela pode não tem problema muitas vezes o atributo que você quer trazer é exatamente esse atributo você quer dar essa visão mais real mais clara mais palpável para o seu público porque é isso que o seu público espera de você e aí sim você traz referências muito mais práticas e mais conectadas com o mercado e isso não é um problema vai depender mesmo do que você quer transmitir no caso da Natura ela até transmite isso quando ela fala por exemplo não fazemos testes em animais aí você conecta você de alguma forma cria aquele significado dentro do que ela está trazendo para poder se remeter mais uma vez à produção de cosméticos mas no final das contas na ponta a essência ela vai muito além disso então essa criação da marca ela pode sim ser aplicada ela pode sim trazer muito desse mercado não tem problema ela pode sim refletir de uma forma muito mais objetiva o que a empresa faz o que a empresa quer entregar mas ela pode ir além disso também então varia muito de acordo com o objetivo não sei se você responde respondeu sim super aí a gente tem aqui o Guilherme também que eu vi que ele está querendo muito essa resposta ele botou o seguinte algumas recomendações sobre KPIs e como medir o ROI após o rebranding ou reposicionamento de marca essa pergunta é muito boa a definição de KPIs para o marketing no geral ela é uma fase muito importante é uma fase estratégica e que tem um desafio muito grande a gente sabe disso e para o branding ela vale do mesmo jeito e para o rebranding principalmente porque o rebranding ela vai ele exige um esforço um empenho da equipe por completo bem grande existe um risco ali de fazer uma mudança de alterar as coisas de uma forma que pode se impactar no final ali na ponta tanto em lucro quanto em percepção quanto em reputação então é importante que tenha toda essa definição de métricas e uma delas pode ser o ROI o ROI muitas vezes ele está ele está sempre conectado nessa estratégia de gestão de marca mas nem sempre ele está tão visível a gente não consegue ver tão claro depois que a gente finaliza um processo de rebranding por exemplo se a gente não cria essas métricas desde o começo a minha sugestão é ter essa visão inicial de estratégia então ok vamos fazer uma estratégia de reposicionamento de marketing de rebranding vamos definir então por que a gente está fazendo isso para que a gente está fazendo isso a gente quer aumentar a nossa visibilidade no mercado X hoje a gente atua no mercado Y ok como é que a gente vai medir isso vamos medir o alcance da marca nesse mercado X vamos entender quais são os seus canais vão ser redes sociais quais são os seus KPIs específicos dentro das redes sociais a gente quer aumentar o número de seguidores a gente quer criar um diferencial de segmentação a gente quer aumentar o compartilhamento e a interação dentro dessas redes sociais é um resultado que a gente quer gerar em venda de um determinado produto toquei o KPI então pode ser esse quanto qual que foi o aumento em porcentagem da conversão nos canais que a gente está usando de landing page ou mesmo dentro de um ponto de venda por exemplo e como que isso está afetando nas nossas vendas essa estratégia de rebranding essa estratégia de reposicionamento de marca ela está sempre conectada a algum objetivo estratégico da empresa e esse objetivo estratégico é que vai ser o segredo para você encontrar qual que vai ser esse KPI qual que é a meta que a gente quer alcançar essa meta vai te trazer quais são as métricas que você vai usar para poder medir se aquilo está funcionando ou não o ponto principal disso tudo é entenda isso desde o começo antes de começar a criar seu reposicionamento de marca tenta definir deixar bem claro para todo mundo que estiver envolvido o que você espera com esse reposicionamento e quais são as formas que você vai medir se aquilo está sendo bem sucedido ou não você corre um risco muito grande de deixar isso muito aberto e aí no meio do processo você perceber que está indo para uma linha que não era o que você queria e aí lá no final vai cair a ficha que é realmente a gente teve todo esse trabalho para gerar um resultado que não era o que a gente queria definir o que você quer com esse reposicionamento é o primeiro passo e aí o ROI pode ser um desses KPIs ou não ele pode estar lá na ponta ele pode ser identificado só depois de muito tempo desse reposicionamento costuma ser uma estratégia de longo prazo então entender se vale a pena medir mesmo o ROI ou não é um ponto importante pode ser diminuir o meu CPL aí já é uma forma de medir esse ROI sabe mas muitas vezes ele está um pouco mais distante dessa métrica do que alguns outros que a gente pode tentar medir como próprio engajamento ou como aumento de tráfego no site ou várias outras dependendo dos canais das estratégias que você for usar nessa estratégia de reposicionamento soando aqui para conseguir dar conta mas vamos lá pessoal podem mandar vamos mandar a pergunta aí para a nossa convidada a gente tem aqui da Manu o seguinte como que eu posso vender um serviço de branding eu moro em uma pequena cidade do interior e não consigo captar clientes para esse nicho essa pergunta é bem interessante também é um desafio muito grande porque branding ele está como eu disse ele está conectado a uma estratégia de marketing mais genérica mas ele é uma questão pontual e no caso de construção de marca mesmo e não de reposicionamento por exemplo ele vai estar muito mais ali numa fase inicial de uma empresa muitas vezes a empresa quando ela busca um profissional de marketing ela já está em uma outra fase ela já quer aumentar a visibilidade ela já quer gerar algum tipo de resultado que está além de uma construção estratégica então a minha sugestão bem prática para você é que você não venda como um serviço de branding dá uma roupagem diferente para aquilo vende como um serviço de vou aumentar a sua visibilidade ou vou melhorar vou atrair mais clientes para você a partir de um serviço de gestão de comunicação e marketing e aí dentro dessa gestão você coloca o branding no fim das contas você vai seguir muito desse processo que a gente comentou aqui hoje de tentar entender qual que é a estrutura da empresa os diferenciais dessa empresa como que você vai comunicar isso qual que é a essência dessa empresa mesmo sendo uma pequena um salão de beleza mesmo sendo uma padaria mesmo sendo um serviço pontual dentro da sua cidade qualquer coisa que você for fazer você consegue entender isso muitas vezes vai ser um serviço muito mais prático então você vai estar no fim das contas a gente vai fazer aqui um cronograma de posts no Instagram com dois posts por semana falando sobre os produtos de beleza que a gente usa no nosso salão para poder melhorar o número de clientes que a gente tem hoje no salão é uma coisa bem prática e uma forma de mostrar para o seu cliente que isso aqui a gente vai fazer e o resultado que a gente está esperando é esse aqui mas ali dentro dessa estratégia toda vai estar esse processo de construção ou de reconstrução da marca no fim das contas você vai ter pode conseguir uma abertura para trabalhar de uma forma um pouquinho mais estratégica aprofundada de ah tá mas talvez visualmente a placa que a gente está usando aqui não está sendo tão legal vamos tentar melhorar isso aqui isso também é branding não é necessariamente criar essa estratégia gigantesca como a Natura faz por exemplo você pode fazer isso de uma forma um pouco mais pontual de uma forma um pouco mais prática dando uma roupagem diferente para conseguir chegar no seu público aí volto nessa na resposta ali dos resultados se você mostrar para o seu cliente ou tiver um case ou tiver um resultado prático olha eu vou fazer um trabalho para você de duas semanas e hoje se você tem dez clientes de manicure por dia eu vou aumentar ele vou tentar aumentar ele para vinte claro que é uma promessa mais uma vez você pode transformar isso em outros KPIs ah se hoje a gente tem vinte pessoas acessando e curtindo um post que você fez aqui sobre um novo penteado que você está aplicando no seu salão de beleza eu vou criar uma estratégia aqui para a gente gerar ao invés de vinte a gente gerar quarenta interações então vai criando esses KPIs depois cria um case em cima disso e aí apresenta isso como uma estratégia de marketing para a pequena empresa uma roupagem diferente para você trabalhar uma estratégia de branding que pode ser um pouquinho mais aprofundada depois como podemos aplicar a branding quando a marca somos nós mesmos isso é bem legal muitas vezes a gente não faz a gente acaba dando tanta atenção para os projetos que a gente está ou para as empresas que a gente trabalha e a gente esquece de cuidar da própria marca isso é muito importante não é existe uma visão um pouquinho pejorativa do marketing quando a gente pensa em alguns cases que a gente conhece de pessoas que trataram a marca de uma forma não só as próprias marcas mas as marcas de empresas que não são não foram realmente a entrega da promessa que elas fizeram então tem várias coisas que podem acontecer no meio do caminho mas quando a gente fala de uma marca pessoal é muito importante que a gente tenha essa mesma visão de entender quais são os nossos diferenciais como a gente falou lá no começo qual é a nossa promessa o que me diferencia dos outros profissionais o que me faz diferente deles não necessariamente melhor mas diferente a gente a nossa forma de trabalhar eu acredito muito que a gente trabalha como uma forma de entregar para o mundo algo que a gente faz bem e todo mundo faz alguma coisa bem então trabalhar em cima desse diferencial dessa sua promessa é o grande segredo para construir a sua marca pessoal faz toda aquela análise de como que eu interajo externamente o que eu tenho internamente o que eu tenho de repositório o que eu tenho de trajetória e o que tudo isso pode dizer sobre a minha pessoa sobre esse meu diferencial sobre algo que eu gosto de fazer e que eu quero continuar fazendo e aí depois você cria a forma de comunicar de transmitir isso pode estar no seu formato de currículo pode estar nos seus posts no LinkedIn pode estar na sua forma de uma entrevista como você vai se apresentar ou se você está criando uma empresa pode estar em como você está representando visualmente essa empresa com o seu nome como você está assinando o seu nome nela e tudo isso vai entrar dentro dessa estratégia também o principal ponto é o mesmo de como você tivesse construído a marca de uma grande empresa qual é o seu diferencial qual é a sua essência e qual é a promessa que você quer passar para quem está ali sendo o seu público no caso o seu público pode ser um recrutador pode ser um futuro cliente de uma consultoria mas a essência no fim das contas vai ser bem parecida Legal agora tem aqui a Carolina ela pergunta o seguinte Cris eu devo fazer o negócio com a minha cara ou com a cara do cliente Depende muito do que você busca com o seu negócio como na última pergunta se for uma questão de criação da sua marca pessoal é a sua marca então faz com a sua cara mas ela tem que ter algum tipo de conexão com o público que você pretende atingir então você tem que mostrar a sua cara com objetivos de transmissão da mensagem para um público específico então ela mescla um pouco das suas coisas depende muito da forma como você está vendo mas ela tem que transmitir a sua personalidade ou do seu negócio ou de você mesmo transmitir a personalidade a essência do que você é com essa tentativa de conexão muitas vezes se você tem uma consultoria e quer prestar um serviço para um cliente específico esse cliente específico ele tem que estar buscando exatamente o que você pode entregar é mais uma vez a promessa então é importante que você faça com a sua personalidade mas ao mesmo tempo vai estar diretamente conectado com o seu cliente porque o seu cliente está buscando aquilo muito que a gente usa no inbound marketing marketing de atração o cliente vira até você por uma necessidade dele então você está fazendo um marketing com a sua cara mas ele vai atingir o seu público no fim das contas porque o seu público está buscando exatamente aquilo que você é então transmitir a sua essência se você tem um mercado que é positivo para você é um mercado aberto com várias possibilidades por isso que um estudo de mercado é sempre muito importante para quem está criando a sua empresa não só a sua marca mas a sua empresa porque aí você vai entender qual que é essa oportunidade de mercado vai trabalhar em cima dela e vai mostrar a sua cara para o cliente de acordo com a necessidade do cliente aqui tem também da Ronan Moraes que ele pergunta o seguinte Cris, existe uma grande diferença do branding para B2B e para B2C? Legal existe existe nos processos mas existe é uma diferença básica que acontece em qualquer construção de marca que é a diferença básica do P de pessoas do público que a gente quer trabalhar se eu estou falando de um público que é uma empresa eu vou trabalhar uma marca voltada para aquele público se eu estou falando de um público que é um consumidor final eu vou trabalhar uma marca que é voltada para aquele público que é o consumidor final algumas marcas tem empresas B2B2C tem empresas que trabalham com vários públicos diferentes elas vão precisar abarcar na sua própria marca todos esses públicos e isso é importante e é importante que seja considerado na hora da construção de marca é importante que seja considerado também na hora de executar as ações de marketing mas a base da estratégia a base da diferenciação ela vai estar nesse mesmo ponto entender o seu público o processo ele pode ser um pouco diferente porque quando a gente fala de B2B normalmente a gente fala de um universo um pouco menor o B2C ele tende a ser um pouquinho mais amplo ele tende a atingir públicos um pouco mais diferenciados então ele precisa ter uma visão um pouquinho mais macro nesse sentido o B2B ele já vai normalmente trabalha com um ticket médio um pouco mais alto ele trabalha com um processo de compra um pouco mais demorado então ele vai ter a marca vai refletir isso também pensando nesse público mas no fim das contas a base Ronan é a mesma é o entendimento é a compreensão do público que você quer atingir como que você vai construir a marca em cima desse objetivo de transmissão dessa mensagem para esse público Bom, o pessoal está mandando mais dúvidas aqui eu tenho o do Juan que ele falou o seguinte como aplicar essas estratégias complexas e muitas vezes caras para marcas pequenas e negócios locais eu acho que você fala assim não sei me corrija se estiver errado hein Juan Juan vamos te chamar de Juan é um pouquinho do que a gente comentou ali no começo também esse desafio de quem pretende oferecer serviços de marketing e precisam provar esse valor mesmo quando são estratégias mais pontuais estratégias mais ágeis e aí criar esse formato de case que você consiga mostrar a aplicação disso mesmo para empresas pequenas é sempre o primeiro passo para quem quer ampliar um pouquinho mais essa visibilidade do seu próprio negócio de marketing de criação de marca e depois trabalhar em cima da sua própria marca e aí você vai a partir disso conseguir entender quais canais que você consegue atingir esses seus futuros clientes os seus prospectos se você mora numa cidade pequena e quer atingir o varejo ou você quer atingir os pequenos negócios que estão abrindo numa região específica como que você consegue segmentar isso para chegar nessas pessoas e trabalhar dentro desses cases um case já te ajuda e mais uma vez pegar essas ações pontuais e ações práticas como que você consegue apresentar uma possibilidade de resultado num Facebook por exemplo e como que ele pode ser relevante para aquele seu cliente muitas vezes vai muito mais dessas ações pontuais de ponta o que você consegue entregar e muito menos da estratégia se você mostrar demais a estratégia do ponto de vista comercial quando é um pequeno negócio ele pode gerar um certo estranhamento então tenta pegar lá na ponta qual que é o resultado que você pretende gerar com isso e depois na hora de apresentar o resultado aí você mostra como que você chegou naquilo mas é uma uma forma prática de entregar isso é tentar trazer um pouquinho mais para o dia a dia do empreendedor eu costumo entender um pouquinho mais como que aquilo pode gerar resultado para ele no todo no resultado final do negócio dele como lucro como aumento de clientes ou qualquer que seja o objetivo que ele está buscando para aquilo vou então para a finaleira infelizmente pessoal a gente tem que acabar porque a gente já passou até do horário mas então como última pergunta vou separei aqui da Tainan Santos o que precisa ter em um livro de branding book na hora da apresentação do trabalho para o cliente legal isso vai variar bastante eu por exemplo no meu mestrado eu estudo como criar o EVP que é uma espécie de um branding book com foco na marca empregadora e nesse modelo específico a gente tem que trabalhar um pouquinho mais essa visão da empresa como recrutadora como tentando atrair talentos e aí nesse caso a gente acrescenta alguns tópicos nesse que a gente pode entender como um manual da marca que são relevantes para esse público então vai variar muito de acordo com o tamanho do projeto que você está fazendo com o que esse cliente está esperando disso então se você tem uma equipe gigante todo mundo está atuando em prova daquele resultado de marketing é importante que ele contemple um pouquinho de tudo isso qual que é a linguagem que os gestores vão usar na hora de fazer uma comunicação interna qual que é a linguagem que um investidor precisa entender na hora de conhecer um pouco mais a empresa tudo isso pode estar contemplado dentro desse branding book mas tendo uma visão básica e aí vai naquele roteirozinho que a gente comentou de qual que é o tom de voz que eu vou usar qual que é a linguagem qual que é a narrativa principal que eu vou tentar trabalhar quais são as palavras chaves positivas palavras chaves negativas entender um pouquinho melhor sobre a persona qual que é o meu ICP o ideal profile ideal ideal customer profile client profile então tentar entender um pouquinho mais sobre qual que é esse público que você quer atingir essa base esse roteirozinho ele entra no branding book ele vai tentar trazer um pouquinho mais também da parte visual aí entra um pouquinho também da questão do manual de marca de design mas ele vai variar se a gente consegue encontrar na própria literatura ou na internet em blogs de marketing uma referência de como que se costuma trabalhar nesse tipo de entregável mas eu sugiro que isso seja uma coisa um pouco mais aberta cria um roteiro padrão e depois sente a partir da necessidade daquele cliente o que é relevante deixar ali o que é relevante ter como roteiro para que todas as pessoas que estão envolvidas naquele processo consigam entregar e conseguiam transmitir exatamente aquilo que você pensou quando você criou a marca lá no começo quando você definiu qual que vai ser o novo posicionamento daquela marca isso vai ter uma variação ali mas seguindo essa base e pegando até por esse modelinho que a gente trabalhou de nove tópicos que são importantes talvez seja um bom início de definir o que vem nesse manual todas as suas respostas aí então eu quero agradecer de novo já agradeci ela mais cedo mas já agradeci quando eu fiz o convite ela aceitou porque eu sabia que ela ia ser boa no que estava fazendo e aí pessoal conta pra mim gostaram? eu vi que a galera curtiu bastante que até estão perguntando Cris qual que é o teu Instagram e sim a aula vai ficar disponível pessoal eu vou passar aqui o nosso YouTube pra vocês verem até o final dessa noite eu vou colocá-la pra vocês revendo compartilhando curtindo deixando esse recado e aproveitem se inscrevam no nosso canal pessoal mas enfim eu já agradeci a Cris aqui vou agradecer de novo quero agradecer todo mundo que ficou com a gente aqui até o finalzinho a gente já passou extrapolou o horário mas eu vou convidar de novo a Cris vou fazer um workshop aqui dela o que vocês acham? convidar três dias de workshop pra ela aqui só pra ensinar a fazer branding na prática hein? quero sensacional assim vamos negociar aí ó tá todo mundo pedindo hein Cris vou falar contigo depois no WhatsApp sobre isso eu gosto bastante de falar sobre isso a gente combina então vamos combinar assim vai acontecer hein gente vai acontecer o workshop fiquem de olho lá no site da IBAC no webinars e também aqui eu vou colocar pra vocês o nosso link lá do site porque aí vocês conseguem ficar de olho quando ela voltar aqui tá bom? e Cris eu vi que o pessoal tá pedindo muito aqui o teu Insta qual que é pra gente passar aqui pra eles? o meu Instagram tem zero coisa sobre branding não sei se vai ser interessante mas já me deixa aqui a dica de talvez criar alguma coisa pra eu vou fazer melhor então posso passar o teu LinkedIn então aqui? isso passa porque aí eu vou pensar nessa ideia de criar um Instagram pra falar um pouquinho mais sobre branding e aí lá no LinkedIn eu posto tá gente peraí eu vou passar aqui pra vocês tá no chat hein galera aqui ó coloquei passou o LinkedIn ela arrasa tem vários eu já vi várias coisas com ela aí muitos estudos assim vale a pena mesmo ficar de olho lá no perfil dela mas então tá pessoal obrigada mais uma vez Cris quer deixar suas considerações finais? Ah é só agradecer mais uma vez Cami o convite é sempre um prazer e conta comigo pessoal obrigada aí pelo engajamento fico feliz de ter gerado aí essas perguntas essas dúvidas é sempre um bom sinal fico à disposição aí pelo LinkedIn vou pensar na ideia do Instagram no futuro obrigado mesmo pelo engajamento e obrigada pela participação e pelo tempo de vocês obrigada de mim obrigada também pessoal ó vou deixar de novo aqui ó o site o YouTube da IBAC vamos lá rever e compartilhar esse super aulão hein vejo vocês depois em outros eventos aproveitem para conhecer lá também o site que eu passei aqui da IBAC e estarem de olho tudo o que está acontecendo beijão Cris obrigada boa noite pessoal obrigada a todo mundo e aí e aí e aí